Oi gente, eu sou brincando com a Naná. Hoje eu vou abrir minha sereia match. Ó, aqui tem os detalhes. Aqui é comum, essa é rara e essa é outra rara. Ó, eu quero ganhar ela. Vamos lá, vamos abrir? Agora a gente vai abrir o plástico da sereia. Agora, ó, agora a gente vai abrir esse plástico. Agora a gente vai colocar na água a mãe. Ai gente, que linda! É a Bianca. Ó, que fofa. Eu achei ela muito linda. Agora vamos mudar a casa dela de cor na água gelada. Ó, a casa dela virou azul. Eu, ué, gostei muito da Bianca. É, se vocês gostaram, clique no joinha. É, se inscreva no meu canal e deixe seus comentários. Beijo da Naninha! Beijo da Naninha! Beijo da Naninha! Beijo da Naninha!